Tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. É, Barneira, é, galera. O mal venceu mais uma vez, mas a gente, a brasileira, a gente tá acostumado. Posso fazer umas três falas só, coisinha? Claro, claro. Bom dia de tarde. Talita Cabral, TV. Pra vocês pode ser Talita, Tati. Pra algumas pessoas é Talita Cabral. Certo? Já vamos começar por aí. É, eu quero aqui fazer algumas demandas, né? Pela queda da taxa de juros, pelo fim do platonismo amoroso cultural, porque eu não aguento, gente. Eu, assim, gente, ó, isso aqui é fora do padrão, tá, Amanda? Nós na escola? Não, ninguém queria, não. Aí vem esses povos ficarem romantizando essas coisas de, ah, eu gosto, mas não gostam de mim. O que essas mulheres tão ensinando, esses caras tão ensinando pra autoestima das crianças brasileiras? Absolutamente nada, né? Também queria deixar a minha indignação de cenas fortes, terríveis, que me atormentam até agora, daquelas moças no Big Fone, depois do paredão. Aquilo ali pra mim foi... Segurando a porra do Big Fone. Ah, eu acho que eu morri um pouco ontem vendo aquela cena. Foi uma coisa que eu olhei e falei, cara, é sobre isso, BBB, da hora, da hora. E eu só queria dizer assim, que torcida é essa da Amanda? Que ela quase me perdeu um olho. E vocês ainda puxam a torcida pra Bruna? Não entendo. Puxa, é isso, contradições. Ah, teve isso, né? Teve isso, é verdade, não lembrava. É verdade, não lembrava. Tistre, tistre. Tistre. Aí está o posicionamento de Thalita Cabral TV, hashtag Fred Mequil, meu que? Fred Mequil. Eu tinha esperança que ele fosse, mas aí como ele é preto, é mais difícil. Você está entendendo? Mas Fred tem todo o potencial pra ser o primeiro Fred Mequil de BBB. Quem sabe a gente veja, né? Quem sabe Mequil vai pro BBB e salva a treta? Não sei, gente, eu não sei. Ela está por conta. Thalita Cabral. Oi, meus amor, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou euzinha, Thalita Cabral. Então, pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância. Deixa um like, comenta, compartilha. Ajuda muito. Se inscreve no canal pra eu saber que você está curtindo e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral. Cultura, música, entretenimento e um pouquinho de política. Thalita Cabral. África, mãe de Portugal.